Galera, dia 25 de outubro foi lançado a Qbyte Connect, que é como se fosse a direct da empresa Qbyte. Qbyte, pra quem não conhece, é uma publicadora e desenvolvedora de jogos indies brasileira, a galera que traz jogos muito talentosos, muito tops, pra que a gente possa jogar. Vários desses jogos vêm pro Nintendo Switch, a Qbyte é parceira aqui do canal, então eles estão sempre lançando as chaves dos jogos pra gente conferir. E hoje, então, eu quero acompanhar com vocês a Qbyte Connect que teve no dia 25 de outubro. Eu, infelizmente, não pude fazer uma cobertura aqui no dia, mas hoje eu tô parando aqui pra fazer um react junto com vocês. Eu não assisti nada da Qbyte Connect, mas quem assistiu aí fala que a Qbyte Connect tava muito top. Então, hoje a gente vai conferir e você vai conferir junto comigo, beleza? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreva aqui no canal. Aqui nós trazemos conteúdos de segunda, sexta-feira, totalmente voltado ao mundo Nintendo. Eu tenho certeza que você, nintendista, vai amar nossos conteúdos e também curta esse vídeo pra que ele chegue para mais entendistas. Vou transicionar a tela aqui e a gente vai começar, então, a nossa react do Qbyte Connect 2022. Bora lá! Bom, então é isso aí, galera. Começou aqui pra gente acompanhar. Vamos ver o que a Qbyte tá trazendo de top aí pra gente. Ah, já começou aí, ó, com alguns jogos novos, ó. Eles vão fazer um highlight, né, do que vai vir aí pra gente. Aqui o Qbyte também vai trazer os clássicos novamente aí, né, pra nova geração. Gosto muito dessa linha de clássicos. Tá aí, alguns jogos realmente novos aí que ainda não foi apresentado pra gente, né? O legal da indústria indie, galera, é que eles podem inovar, né, sem nenhum medo de arriscar. Como sempre vem novidades aí pra gente. Olha aí, a de Sinuka. Gosto pra caramba o jogo de Sinuka. Então, como eu tava falando, eles podem inovar aí, né, com vários tipos de gameplay aí, sem medo de arriscar. E eu acho isso fantástico, né? Coisa que as demais produtoras, como a própria Nintendo aí, não... Eles ainda arriscam bastante, mas não tem muito ainda chances de arriscar por conta dos investidores, né? Mais um jogo da linha Collection aí vindo, ó. Bem legal, né? Achei legal eles começarem logo com um highlight, né? Já pra ir aquecendo o nosso coração do que vai vir. E esse daí eu já joguei, ó. Esse daí a Killbyte disponibilizou pra mim, eu já joguei. É bem legalzinho. Esse Camelion Neon aí eu já ouvi falar bastante dele também. Jogo de xadrez aí. Algum puzzle. Radical Rex também, eu já vi sobre ele também. Ainda não joguei, mas já vi. Saomi, Saomi. Também o pessoal falou bastante desse jogo. Bem promissor. No estilo aí de Celeste, né? Esse eu joguei também. Josh Jorney, Dark Knight Stotten. Muito bom, por sinal. Foi muito bom, por sinal, né? Um beat'em up muito divertido. Recomendo bastante pra vocês. Pelo indústria... Pelo desenvolvedores da Province Studios. Bora lá, bora lá pras novidades. Olha o coelhão aí, ó. E a Mari. Bacana. Nossa, o coelhão tá voando, hein? Isso foi uma surpresa pra mim. Eu não sabia que eram eles que iam seus apresentadores. Bem legal. Vamos lá, coelhão. Vamos ver o que que tá por vir, então. Ah, esse daí é o Breakers. Já tinha sido anunciado por eles. Breakers que entra também nessa linha de clássicos. Muito legal eles trazerem agora pra nova geração, né? As artbooks aí, ó. Dos jogos antigos. Bem legal. A mulherzinha ali que parece o... O Blanca do... Street Fighter. Breakers que vai sair agora, dia 12 de janeiro. E já tem uma Open Beta aí no Steam pra você jogar, né? Isso é certo. Estamos muito orgulhosos de anunciar que finalmente temos uma data de release para a coleção Breakers. E é de ano de 2023. Também, você pode adicionar o jogo à sua lista de release no Steam usando o link abaixo e você vai ser notificado sobre a Open Beta assim que vai ao vivo. Então você pode ter uma ideia do jogo antes do release. Eu sei que há muitas pessoas que estão esperando para jogar em algumas coleções Breakers, mas nós temos alguns mais jogos que nós esperamos que você também esteja esperando. Vamos lá para os próximos jogos, então. Olha o jogo aí no estilo Metroidvania, né? Com uma arte lindíssima, né, galera? Olha só essa arte. Esse daí está bem promissor também. Olha lá. Slides Light, né? Acho que é isso que se fala. Olha aí, é uma pomba. Ah, o Haku! Sim, galera. Esse jogo Haku aqui eu tenho acompanhado também. O meu amigo Diego aí. Desenvolvedor. Ele sozinho está criando esse jogo, galera. Esse jogo é muito legal, Haku. Eu pude jogar na BGS. Pude conversar pessoalmente com o Diego. E, cara... Está muito legal mesmo. Olha o próximo aí, ó. Olha que arte bonita, gente. Esse sim é um estilo Castlevania Raiz, hein? Olha só que bonito. Top, hein? Lembrando, galera, que a Qbyte, além de publicadora, também é desenvolvedora, tá? E eles também estão sempre de olho nas outras... Nas outras desenvolvedoras. Para trazer os jogos aí para serem publicados pela própria Qbyte, né? Então, as outras desenvolvedoras indies sempre têm um... As portas abertas aí pela Qbyte. E isso aqui o Qbyte está de parabéns. Olha, ó. Pixelvania. Vanilhé. Alguma coisa assim. Bem legal. É, amei. Olha esse aí. Bem diferentão. Bidding up aí, ó. Tipo uns hamster nos ratinhos. Bem interessante. Vai deixando aqui nos comentários, galera. Qual está sendo aí o seu anúncio favorito aí? Para depois a gente continuar batendo esse papo aqui nos comentários, hein? Tipo um... Tipo um chipmonkey. Legal. Olha esse? Esse tá parecendo bastante o Contra, né? O estilo do Contra Bem legal, hein? Olha, tem até uns Megazord aí Que bacana Esse tipo de jogo é muito difícil, galera Muito desafiador Pra quem curte aí sofrer Wild Dogs Só paulada atrás de paulada, hein? Ah! 171, galera O nosso GTA brasileiro aí, ó Fiquem de olho nesse game, hein, galera Vai vir pro Nintendo Switch E, cara, ele é realmente o GTA Da vida real aí, galera Da vida real brasileira, no caso, né? Ele explora bastante a parte de Comunidade, de favela De criminalidade aqui, né? De São Paulo Do Rio de Janeiro, enfim E aí você pode escolher, né? E ser um cara honesto E trabalhador, né? Aí você pode trabalhar de De gari De entregar Gás Ou pode entrar na criminalidade Esse jogo Esse jogo É muito top Fiquem de olho nele Olha aí Mais um joguinho top Aí, ó Ele parece bastante Com a jogabilidade Do Diablo, né? Bem bacana E a arte dele Tá bem bonita Adore Ah, já tinha ouvido falar Desse Adore Mais um aí, ó Estilo Zeldinhas clássicos Musiquinha bem bonitinha É bem estilo Zelda mesmo Você viu Passando ali de De partes da tela Áreas Melody Ó Samuraisão Beat'n'up também, ó Com temática Samurai Musashi Cara, eu gosto muito de Beat'n'up E eu gosto muito de estilo Samurai, cara Então, com certeza É esse jogo Eu vou jogar Parece ser bem desafiador, hein? Musashi vs Chuchulyu Alguma coisa assim, né? Olha que bonitinho Esse daí Estilo Castlevania também, né? Metroidvania, no caso, né? Bonitinho Você escolhe os personagens Bacana, hein? Ah, tem essa foice de tela No estilo Megaman, ó É bem no estilão dos inimigos mesmo O de Megaman, né? Pico Pico 2 É o nome do jogo Olha, ó Agora a linha clássica do Da Qbyte Top Gear Top Racing Legal Esse eu joguei também na VGS Lá no estúdio da Qbyte Joguei Do carro da firma Bem legalzinho E esse promete realmente ser Topzera, gente Pra quem jogou o Top Racing Na época do Super Nintendo Relembrar esse clássico Realmente é bem nostálgico, hein? E ele tem essa parceria aí Né? Com Olha a musiquinha, gente Que nostálgica Tá aí, ó 2023 Tá chegando Glover Que bonitinho É uma luva, né? Esse eu nunca joguei, não Se alguém já jogou aí Na época dos clássicos Aí, ó Deixa aqui nos comentários Glover Ó, esse daí Tipo num mosteiro, né? Esse jogo aí É familiar, hein? Vamos ver qual que é Magic Warriors Não Só me é familiar Mas eu nunca joguei, não Mais um aí, ó No estilo Zeldinha clássico Aí De RPG Isso tudo na linha clássica Da Qbyte Classics Tá bom, galera? Que é uma linha Que eles trazem jogos antigos Aí Revisitados Para os consoles atuais Com preço mais Acessível também, né? Legend of Wukong Mais um beat'em up aí, ó Mais um beat'em up daquela época Que era muito bom Que era muito bom, né, gente? Quem não se lembra aí De Cadillac Dinossauro Que era o ápice do top Comando O nome do jogo E eu acho que Essa aí É alguma coisa Na época de Bárbaros, né? Também vira Um beat'em up aí, ó Legend, que vai sair em 2023 Como é que nós mostrarmos alguns dos games que você vai jogar muito rápido? Estas são as nossas lançadas próximas Vamos lá Ah, esse daí é o que já está sendo anunciado, né? Samurai Ele vai Ele é um 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 beat'em up, né? Que já está vindo agora Se eu não me engano Não lembro se já veio Ou se já está para vir agora Essas semanas aí, ó Esse tipo de jogo, assim De navinha Eu já não curto muito, galera Não é muito minha vibe, não Mas está aí, ó In Extremis Legendary Heroes Esse está bem bonito, hein? Estilo Diablo aí também, né? Esse também é mais um da linha clássicos, né? Um joguinho de puzzle aí Para quem gosta Às vezes é bom jogar um joguinho de puzzle, assim Para dar aquela relaxada na mente, né? E agora Eita Joguei em primeira pessoa Rapaz Esse tipo de jogo Eu não tenho coragem de jogar, não, galera Infelizmente Eu sou muito medrosão Para jogo de De terror Mas esse está muito bonito, cara Muito bonito mesmo Quem está curtindo aí A nova linha de Resident Evil Vai curtir esse jogo aqui também Opus Castle Vamos olhar lá, Mari Ó Bonitão, hein? Atenção Todas as unidades Houve uma brecha de segurança Na estrada Bom demais, hein? Ó lá O Metroidvania também, ó Bonitão, hein? Bonitão, hein? Jogo brasileiro, hein, galera? Jogo brasileiro Olha o que os nossos brasileiros estão fazendo, hein? Acho que esse aí... Ah, é o Project Mars Cara Fiquem de olho nesse jogo Que esse jogo vai ser muito promissor também, galera Olha aí, ó Tá vindo em 2003 Fiquem de olho nesse Que esse tá sendo promissor, hein? Olha aí, ó Já tá em acesso antecipado, né? Steam Um 2000 É KO Vamos ler Fiquem de olho Emunda Ouro Switch, Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series S e X e PCs, e está lançando na primeira parte de 2023. Boa! Obrigado por todo o seu suporte e sua audiência, espero que você tenha um bom dia. Não esqueça de seguir o canal e deixar o vídeo para ficar aqui com vocês, com um vídeo de novo. Obrigado por sua companhia hoje, tchau tchau! Eu vejo vocês todos quando a próxima conectamos, tchau! E é isso aí galera, essa foi a nossa Kill Byte Connect 2022, só pedrada atrás de pedrada. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dos jogos aqui que foram apresentados, se você curtiu aí, deixa eu só voltar aqui, pronto, deixa aqui nos comentários agora galera, o que vocês acharam dos jogos aqui que foram apresentados, esse Project Mars aí, fiquem de olho nele, que ele é o nosso Metroid aqui brasileiro galera. Esse jogo aqui vai ser muito promissor e com certeza vai estar aqui no canal para a gente jogar aí, na parceria da Kill Byte tá? E em muitos outros canais aí, como por exemplo do nosso Coelhão da Massa aí, Coelho no Japão. E é isso aí galera, deixa aqui nos comentários qual que você mais gostou aí, qual que você gostou de conhecer. O outro jogo que também tá top aí, que vocês precisam colocar no radar de vocês, é 171 galera, também produzido aí por uma indústria brasileira aí e ele é o nosso GTA brasileiro galera. Aqui no canal tem alguns vídeos falando sobre ele, então dá uma procurada aqui e aproveite também para se inscrever aqui no canal galera. Você que tá chegando aqui pela primeira vez e curtiu conhecer os jogos índices aí da Kill Byte que tá vindo aí para 2023, você também vai curtir ver outros jogos índices e jogos também da Nintendo que eu comento aqui no canal. Nós trazemos conteúdos de segunda, sexta-feira totalmente voltado ao mundo Nintendo. Eu tenho certeza que você nintendista vai curtir e amar conhecer os nossos conteúdos, tá? Também curta esse vídeo para que ele chegue para mais entendiças e fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau pessoal!